A gente continua nesse assunto porque sabe aquele velho ditado que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Então, esse ditado está mais ultrapassado do que nunca. Porque é o seguinte, o grande número de casos de violência doméstica registrado motiva ações contra esse ditado, exatamente. Exatamente, tem diversas frentes para você combater isso e pedir ajuda. Inclusive nos condomínios, uma nova lei obriga os condomínios residenciais e comerciais a denunciarem casos de violência doméstica. Isso mesmo, seja síndico, seja os comerciantes, sejam os vizinhos. Todos devem, não é podem, devem denunciar. Vamos entender como isso funciona? Conversando com o advogado Múcio Arruda, que está conosco pela internet e traz para a gente informações. Doutor, boa noite, bem-vindo. Essa lei, de certa forma, traz uma obrigação, não só do síndico, é isso? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Essa lei, sim, traz uma obrigação do síndico, participar as autoridades, em caso de uma polícia civil, qualquer violência doméstica contra mulher, criança, adolescente e idoso. E caso não haja essa comunicação, a lei prevê alguma punição, no caso especificamente, para o síndico, que é o responsável legal por aquele condomínio, doutor? Sim, a lei prevê. A lei prevê multa, que vai de 500 a 10 mil reais, que será aplicado ao síndico. E como deve ser feita essa denúncia? A partir da primeira informação que chega, a partir do primeiro caso registrado, seja por um barulho que venha de um apartamento, de uma casa, como é que é feita essa... como deve ser essa rapidez na comunicação à polícia, doutor? É muito importante que, no prazo de 24 horas, seja feita a comunicação à polícia. Se for encontrado em discos, claro, é bom informar também que o público não se torna um decente ou um investigador. Se alguém do condomínio procurar o porteiro, o porteiro deve se reportar ao filho, que em 24 horas deve fazer a comunicação à Secretaria de Comunicação, à delegacia, à delegacia, à polícia civil, e se ele souber do fato aposentador, ele tem 40 horas para fazer essa informação às delegacias. Perfeito, doutor Moussa. Então, é importante ressaltar para você. Assim, não é mais uma opção, é uma obrigação do síndico e também dos vizinhos. Então, assim, o vizinho que ouve alguma coisa no apartamento do lado, na casa do lado, uma agressão, tem esse dever agora, através dessa nova lei, de comunicar à polícia. Caso não queira se identificar, você pode, por exemplo, denunciar através do 180, que você não precisa se identificar. Não é isso, doutor Moussa? Isso, é verdade. Agora, é muito importante que se entenda que a lei fala no síndico. Mas ali é uma autoridade. A pessoa pode ser o agente da agressão. Então, qualquer pessoa, algum condomínio, subsíndio, o porteiro, o administrador, porque aí também estamos na pessoa do administrador. Então, esses administradores podem estar preparados para receber essas informações e transmitir rapidamente para a polícia.